Fala galera do YouTube, CPK na área trazendo mais um vídeo pra vocês, espero que vocês sejam ótimos, porque eu estou muito bem E neste episódio a gente vai continuar nossa saga de missões, aqui temos duas missões aqui em Hogsmeade, eu acho que eu vou completar agora, tá? E nessa missão a gente vai fazer algumas coisas, mas antes eu quero comprar algumas poções e também dar uma upada nas nossas poções Porque as poções nossas estão bem fraquinhas, então eu vim aqui no mestre de poções, o Pimpim Poções e a gente vai comprar a poção do trovão, que a gente tem dinheiro E a receita de poção, tá? Beleza? E também vamos comprar dele todos esses suco de tolete, porque suco de tolete serve pra gente fazer poção de cura, tá? Língua de cavalo, de cava, de carro, de charco, eu acho que é do sapo, né? Isso é bom Herbíveos, eu vou comprar esse aqui também, porque é difícil de achar Tá? Até que o ovo de cinzel a gente encontra bastante Sangue e suga eu tenho Vou comprar essa poção de foco, uso Poção de trovão, vou comprar essas poções Obrigado novamente pelas poções que trouxe para a Madame Lawang Tá? Menos a indivisibilidade que eu não uso Uma decisão sábia, agradeço Isso Bacana, e vamos fazer mais poção Parece que você não tem o suficiente para isso Beleza Espero te ver de novo Até mais E agora a gente vai voltar para a nossa casete Tá? Mas antes de voltar para a casa A gente vai fazer as poções Que a gente liberou também Né? A gente comprou duas poções agora O que eu vou fazer? Eu vou nas missões aqui, ó Liberar essas missões já E provavelmente eu vou fazer uma só, tá pessoal? Tem essa missão aqui que é a Vingança Venenosa Vamos conversar com a pessoa para liberar ela Para não precisar voltar aqui em Hogsmeade, né? Então eu já libero logo Revelio Ele vai ver que foi um erro se separar de mim Senhor, está tudo bem? Obrigado por perguntar Meu nome é Ackley Barnes E não, não está Estou planejando um tipo de vingança contra o meu ex-sócio Um homem cruel e ardiloso chamado Alfredo Lolly Ele me tirou do negócio dos suprimentos de herbologia Logo quando estávamos começando Disse que eu sou volátil demais para trabalhar Vou mostrar quem é volátil Deve ter sido frustrante para o senhor Sim, foi mesmo E muito Eu sou apaixonado pelo meu trabalho Tolo, arrogante Ele também é apaixonado por muita coisa Como eu pretendo lembrá-lo Tirando dele seu bem mais precioso Tentáculos venenosos que ele cultivou desde a muda E que seriam a base do nosso empreendimento Não posso nem chegar perto com a Rootsinger me observando feito um agoureiro É coisa do Lolly, sem dúvida Mas não suspeitariam de alguém de Hogwarts O que acha de cometer um grande furto de plantas? Posso pegar os tentáculos venenosos Maravilha Reconheço alguém que defende a justiça assim como eu Pegue o máximo de suprimentos de herbologia que puder no porão dele Só peço que me traga os tentáculos venenosos Beleza Tentáculos venenosos, tá? Não vou fazer essa missão agora Vamos liberar a próxima Liberar a próxima missão que já está aqui, ó Tá? E já deixar liberado Depois é só vir e fazer, tá? Porque antes eu tenho que dar um pulinho lá em casa, né? Aí a gente escolhe qual que a gente vai fazer depois, tá? Aqui o porão aqui, ó Que a gente vai descer Daqui a pouco eu desço aí Olha só Eu vou dar um jeito Olá Qual é o problema? Problema mesmo, é Minha preciosa bezerra apaixonada da bolacha Foi raptada por caçadores ao norte Aqueles brutos Eu tentei enfrentá-los Mas não fui páreo pra eles Lamento por sua bezerra apaixonada, senhor Garnuf Só Garnuf Sou só um duende E nem sou particularmente corajoso Eu não tenho chance alguma contra um bando de caçadores sanguinários Ah, minha pobre bolacha Só espero que ela consiga fugir Não ficar de olho na sua bezerra apaixonada, Garnuf Ai, que gentileza Se todos os bruxos fossem gentis assim com os duendes Se a vir e conseguir trazê-la pra casa em segurança Prometo dar uma recompensa pelo esforço Beleza, então Encontrar o bezerra apaixonado É melhor eu tentar resgatar a bezerra apaixonada do Garnuf Parece que vou encontrar esses caçadores no monte Beleza Mas antes de fazer a missão Olha que legal Bacana, né? A minha parte de cenário aqui é muito legal Vou voltar aqui na nossa sala precisa Que nós temos que fazer algumas coisas lá na sala precisa Nós vamos aqui em Hobbit Sala secreta Sala precisa Por quê? Porque o Toby vai mostrar pra gente Algumas coisas E vai abrir um novo mapa aqui Muito interessante pra gente Então Vamos conversar com o Toby Mas antes Vamos também liberar aqui Algumas poções novas Que agora eu posso fazer Que é a poção do trovão Tá? Pra fazer ela precisa de suco de sanguessuga Figo E fedor de mortos De os mortos, tá? O fedor do morto você pega ao longo do jogo Nas cavernas Nos lugares, tá? Vai ter vários esqueletos Você mata Esse figo você planta Eu já tenho plantado E o sumo O sanguessuga é dos rios Que você encontra ele, tá? Então vou fazer aqui uma poção de trovão Vou fazer uma poção De De máximos Né? Enduros e máximos Tá? Máximos Vou fazer uma poçãozinha aqui De Félix E Trovão E a última poção que eu vou fazer É a de Félix Félix Poção que aumenta a chance de sucesso De quem bebe em seus empreendimentos Revelando locais, né? Pra gente Encontrar itas Beleza Vou Usar aqui agora Pra fazer poção De Wing Reward, né? Que é a poção de vida Vamos lá Fazer vários Só com duas Eu preciso pelo menos Umas Quinze Mais ou menos Enquanto faz aí Tá? Beleza Já vou conversar com você Enquanto ela faz Eu vou descer aqui, ó Pra gente Pegar algumas coisas Ó Fertilizante Fertilizante Plantações Aqui a gente tem Folha de Dítano Que serve Por porção de Wingward Né? Tentáculos venenoso Que a gente joga nos inimigos Malva Que serve pra prova de Merlin Né? Mandrágora Que é pra combate Nós temos aqui Também o Refolio chinês Pra combate Temos aqui O Figo Que é pra poção É A Discuriana Que é pra poção É Sanguinária Que é pra poção Tá? Beleza Vamos Dar uma passadinha Aqui, ó Aqui Essa máquina Ela faz pra gente Pedra da lua Vamos pegar aqui Umas pedras da lua Tá bom? E também Vamos dar uma olhada Aqui Pra revelar Os equipamentos Tá? Olha o tanto De equipamento Que revelou Bacana Inclusive A gente tem Equipamento Melhor De melhor desempenho A gente vai Vim em equipamentos Aqui me parece Que tem Uma luva Melhor Ok Vou equipar Ela Ela já vem Com acolchonamento Que reduz O dano Causado Por trasgo Tá? De alfa Luta Com trasgo Aqui só tem Essa máscara Vou alterar Também A minha Varinha Ok E vou Ver aqui Esse aqui Por exemplo Esse chapéu Novo Lindo e belo Tem um poder Mais interessante Nós temos Nós temos aqui Um 68 69 Cachecol Lembrando Que você pode Alterar A aparência Sem mexer Nos pontos De atributos De atributos Apenas apertando O quadradinho Aqui Do seu controle Vamos ver Que esse aqui Tá dando 67 Ele marca Uma bolinha Tá vendo Interessante Bom E aí Depois disso Você vem Aqui No seu inventário E vem Aqui No 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 Tear E vamos Dar um Opado Aqui No nosso Personagem Todos Esses Que estão Marcados É o que A gente Tá usando Tá? Vamos lá Ver melhorias Um pouquinho Boa Preciso De verruga De sapo Tá vendo Não tem Tem que Pôr um sapo Aí Deixa eu ver Aqui Pelo de pelúcio Pena de dedo Duro Pronto Beleza E aí Obviamente Você pode Vim aqui E pegar O dedo Duro A gente Aperta R1 A gente Consegue Ver Quais os Animais Que a gente Tem no Nosso Inventário E no Inventário Aqui Por exemplo Eu tenho Um Pufoso Macho Um Pufoso Fêmea Tem um Dedo Douro Macho Um Dedo Douro Fêmea Um Pelúcio Macho Um Pelúcio Fêmea Tá? Eu vou Colocar Agora Um Pufoso Lembrando Que esse Pufoso É macho Então Eu preciso De um Pufoso Fêmea Tá? Beleza E agora Eu vou Fazer Aquela Coleta Básica Aí Fazendo Aquele Velho Esquema De Colocar Os Nossos Itens De tratamento Do animal Aqui Ó E aí Eu venho Aqui Dou Ração Coço Pelo Vem Vem De Bela E aqui Eu posso Coletar Então Você pode Fazer Ao mesmo Tempo Vários Ó Aqui ó Enquanto Eu faço Esse aqui Eu já Vou Fazendo Este Daqui Ó E vou Coletando Esse daqui Eu já Poupo A paz Do carinho Coleta E em cima Do bicho Aparece Aqui Uma mensagem Quanto Tempo Ele vai Precisar Para Poder Te dar O item Novamente Tá? Ó E aí A gente Vai Alimentando Os bichos Aqui ó Vamos Aqui no Pufoso Isso Posso Coletar Aqui 24 minutos Eu posso Coletar De novo Coleta E é Muito Fofinho Né Pessoal Boa E aí E aí Mas Aqui já Tem Verruga De sapo Também Tá pedindo Posso Melhorar Não dá Pra Melhorar Quase E aqui Melhorar Pronto E assim Você vai Melhorando Suas roupas E também Você pode Mudar Os atributos Os atributos Da sua roupa Por exemplo Então você pode Escolher Aqui Aquele mais Interessante Explosivo Tá Desasarmento Então você Pode aumentar Os seus atributos Aqui com toda Certeza Vamos Coletar As nossas Poções E aí Eu já Vou Fazendo Mais Poções Que é Poção De Cura Beleza Ver quantas Poções Que eu Tô Aqui Tô Com Quatro Poção De Enduros Três Máximo Poção Do Foco Que é Legal Também Poção Do Trovão Beleza Duas Mandrágula Dois Grutão E quatro Tentáculos Venenosos Beleza Agora vamos Conversar Com o Dick Para ele Abrir um Novo Local Aqui na Sala Precisa Vamos Lá Olá Dick A professora Weasley Disse que Você Queria Me Contar Mais Sobre O Tear Olá Sim É Sobre Isso Dick Pensou Em Algo Ele Oh A sala Acha que Você Precisa De mais Espaço Para as Criaturas Como o Dick Dizia Ele tem Uma Ideia Dick Sabe Como você Pode testar O item De roupas Que aprimorou No tear Encantado E quem Sabe Ajudar Um velho Amigo No processo Do que Está Falando Dobbs O Tops Algo Em Todo Quero Não Entre não o deixa sair da caverna e Dick sabe que lá está infestado de aranhas. Deve ser horrível. Sim, Dick não tem notícias do amigo há algum tempo. Como o item que criou no Tear tem um encantamento que pode ser útil, Dick pensou que você poderia testá-lo enquanto procura por Tobis. Entendi. Pode deixar comigo, Dick. Vou encontrar o Tobis pra você. Obrigado. Avise o Dick quando tiver notícias do velho amigo dele. Beleza. Desespero do Elfo Doméstico. Então, ele vai ter um item aqui que eu posso colocar na nossa roupa. Vou colocar, por exemplo, no chapéu. Que é de proteção contra, no caso, contra aranha. Quer ver? Explosivo. Destruição. Desarmamento. Atributos descobertos. Crueldade. Explosivo. Emboscada. Presa. Aumenta significativamente. Repositões. Aqui, ó. Esse aqui é a proteção contra necromancia. Que já tá no nosso chapéu. Eu já até liberei ele aqui. Então, já tá tudo ok. Podemos usar esse. Uma dúvida que eu tenho é se eu posso usar o mesmo item, né? Por exemplo, esse item aqui tá com a proteção de necromancia. Eu posso repetir ele aqui, ó. Será? Por exemplo. Vou colocar ele nessa roupa. Não pode, porque ele tava sendo usado em outra roupa, tá? Então, só pode usar um por vez. Bom, vamos dar uma conhecida aqui da nossa nova sala. Mas, antes, vou pegar todas as poções aqui. Vamos ver quanto que ficou as poções. Estamos com 20 poções de vida, tá? Tá ótimo. Bacana. Agora vamos subir aqui, ó. E vamos entrar na nossa nova área. Que é belíssima, né, pessoal? Olha isso. Quem não lembra de animais fantásticos ao entrar nesse mundo maravilhoso e belo? Perfeito para que tipo de bicho? Perfeito para o unicórnio. Perfeito para a asaltiva. No caso aqui, o caligo, tá? Posso deixar ele aqui, ó. Beleza? Então, perfeito para esses tipos de bicho. Você pode, né, usar aqui, ó. E aí, a gente pode cuidar deles, né? E também, eu acho que dá para vir aqui, ó. Tem área aqui para você explorar também, ó. E aqui você encontra o sumo de sanguessuga. Lembra que eu falei com vocês? Que tem próximo ao mar. Você encontra aqui, ó. E é demais, né, pessoal? E aqui também tem uma semi-caverna, ó. Usando umas pedras da lua. Você pode vir aqui coletar, ó. Ela repõe. Tem uma mini-caverna aqui, ó. Que tem suco de tolete, se você estiver precisando alguns. Muito bom. Maravilhoso. Pessoal, eu acho que é isso. Esse episódio... Eu ia fazer mais uma missão, mas... Por enquanto, é isso. Vou agradecer vocês por ter assistido esse vídeo. O personagem está muito legal. Muito bacana. Até o próximo episódio. Grande abraço. Fique com Deus e fui! Uervi...